Olá, amiguinhos! Estamos aqui para mais uma partida de UNO com o Facecam, as quatro pessoas, porque a gente aqui é outro nível Outro nível! Os primeiros jogadores de UNO do Brasil Quem é? Vai pra cá! Pra você, querido Pra começar meu vídeo com chave de ouro Eu vou jogar na paz esse Desculpa, dona Rita Eu não queria falar palavrão perto do seu filho, não É verdade, gente O pessoal tá achando tapetito, tá falando que a gente fala muito palavrão Queria pedir desculpa pra dona Lourdes A partir de agora acabaram os palavrões Vamos só falar sua cabeça de batata Exatamente Poxa, Estéril, seu boboca Eu vou passar por Patife porque ele é supimpão Supimpão, porque eu adoro este meu amigo Cala sua boca A gente tá no vídeo do Patife Oi, Estéril, você vai fazer mudinho mesmo no UNO? Não, deixa o cara É o pipinho dele que eu tenho que chupar aqui pros inscritos dele Colar no meu canal e dar like nos meus vídeos Ah, eu jogo agora Boa, garoto drizzo Boa, Patife Boa, Estéril Essa foi boa, essa foi boa Que cor que você quer aí, Andri? Vermelho ou verde? Vermelho Vermelho? Tá Eu não gostei de vermelho não É o famoso Dibri Puta, e agora? E agora, pessoal? Vai, Andrizinho Ah, Deus do céu Vou mesmo, Patife, vou mesmo Puta, está derramando Deixa comigo que estou indo Minha mão está uma merda É, deve estar mesmo Mais quatrinha aí, tio Os caras estão quase no UNO ali Está reclamando da vida, velho Aí, aí, aí Patife, Patife, eu vou pesar pra tu Caralho, vai Patife Eu não tenho, fodeu Partida mais rápida de junho A culpa não foi minha, entendeu? Mas vai lá no canal dos caras Que eles estão postando outras partidas também O canal do Macaco Muitas pessoas me perguntam do canal do Macaco Space Monkey Tube É só procurar Não, é arroba atmacaco, mano O quê? Agora eu tenho um URL Zip, maluco Como é que é o R de novo? Tem URL Zip, maluco E acabou Acabou meu vídeo Tchau, gente Beijo, fui Quem é agora?